Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Falou também que sem mim tá difícil A rodada dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ encontrou A piorada não quer, nunca a gente dança A saudade bateu em você E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus mercados Sofri, chorei, largado E já se esqueci Não, 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 não Nem passei E te liguei, pegou fora de hora E o que você tá fazendo agora? Ligando o ar, sobra Chorando, querendo ou me amar Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil A dor é pra que os amigos não tão ajudando É que sem mim tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus mercados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, pegou fora de hora E o que você tá fazendo agora? Ligando o ar, sobra Chorando, querendo ou me amar Música Por esses maus mercados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, pegou fora de hora E o que você tá fazendo agora? Ligando o ar, sobra Chorando, querendo ou me amar Música